E aí galera, que amendo? Bem beleza? Aqui quem fala é o Noberto trazendo mais um vídeo e nesse vídeo galera trazendo pra vocês Comic Con, exatamente mano, porque sempre acontece aí a Comic Con, todo ano tem, Comic Con que é focada mais no cinema, porém esse ano, especificamente em 2018, teremos algumas coisinhas para os games, especificamente também para o Resident Evil 2 e para o Homem-Aranha Playstation 4, porque o Resident Evil 2, teremos um painel que vai acontecer na sexta-feira, dia 20 de julho, às 16h45, horário de Brasília, e lá vai ter o produtor do Resident Evil 2, o Yoshiaki Hirabayashi, esse é o nome do cara, ele vai estar lá pra falar um pouquinho da produção do jogo, então ele vai mostrar algumas cenas de bastidores, tá? Provavelmente ele deve comentar um pouquinho ali sobre como é trazer a questão de desenvolvimento de um jogo da época do Playstation 1, como foi a produção disso, etc, vai ser bem interessante, talvez tenha algumas cenas novas do jogo também, eles prometeram aí trazer coisas, algumas novidades do jogo, coisas novas do game, não só na produção, mas também cenas de bastidores, e como eu disse pra vocês, talvez até uma gameplay exclusiva lá pra Comic Con, exclusiva que eu digo feita para Comic Con, claro, vai ser liberada depois no YouTube, né? Mas é bem interessante, então depois que acontecer esse painel, obviamente eu vou estar trazendo aqui no canal as novidades pra vocês, não sei se vai ser transmitido, provavelmente não, porque normalmente painéis aí da Comic Con não são transmitidos, mas se for, eu vou estar informando pra vocês onde assistir lá no meu Twitter, ok? Então me segue lá pra que você possa saber aonde que vai acontecer esse painel de Resident Evil 2, mas eu acho que o mais importante fica para o painel da Marvel no Hall H, um Hall H que seria o espaço mais importante ali de San Diego, né? Da Comic Con, e ele vai trazer não só além de coisas para o cinema, mas também coisas para os games, porque vai ter um painel da Marvel de games, cara, isso é muito da hora, a San Diego Comic Con tweetou esse tweet que vocês estão vendo aí, informando que o painel de games da Marvel vai acontecer, esse tweet já faz um tempinho já, mas eu resolvi trazer agora pra que fique um pouco mais próximo aí de quando que vai rolar a San Diego Comic Con. Ela acontece dia 19 de julho, né? Que é quando vai acontecer o painel, no caso, né? O painel da Marvel de games, e lá vai ter, como vocês podem ver, além desses outros jogos, Strike Force, o Paris United, teremos também o Homem-Aranha ali em PlayStation 4, né? E eles prometeram, inclusive, trazer coisas exclusivas e algumas surpresas do Homem-Aranha PlayStation 4, e também algumas respostas. Tem muita gente falando que teremos gameplay para a San Diego Comic Con, que vai ser muita hora, ou seja, teremos uma gameplay talvez que vai mostrar quem é aquele último vilão que aparece na gameplay da E3. Então, meio que uma gameplay estendida, sabe? É como aconteceu, por exemplo, com o Uncharted 4, que eles mostraram a gameplay na E3, e aí na PlayStation Experience eles mostraram a gameplay estendida, né? Mostrando o que acontece depois. Provavelmente é isso que vai acontecer nessa gameplay do Homem-Aranha que eles vão mostrar, né? A gente vai mostrar de novo a gameplay. Quando chegar naquela parte, ela vai continuar. Então isso vai ser muito da hora de ver. Tô muito ansioso de novo, não sei se vai ser transmitido, ok? Mas, se for ter alguma transmissão ao vivo, eu tweeto lá pra vocês, e obviamente, assim que sair alguma novidade, algum gameplay, qualquer outra surpresa do Homem-Aranha, eu trago no canal também. Então eu tô avisando a vocês, porque vocês vão ficar cientes de que isso vai rolar, e aí vocês podem pesquisar se vai ter live ou não. Ficar atento às informações, também, claro, ficar atento aqui no canal, porque, logo menos, teremos novidades do Homem-Aranha e também do Resident Evil 2, beleza? É isso, gente. Comenta aqui embaixo o que vocês esperam ver nesse painel da Marvel do Homem-Aranha. Também, claro, não esquece de comentar sobre o Resident Evil 2. Fica legal que ainda hoje deve ter mais vídeo aqui no canal. Já saiu um vídeo bem engraçado, cara, com os melhores momentos da Twitch. Recomendo vocês assistirem. O link tá aparecendo aí na tela pra vocês. Um abraço, fê com Deus e fui.